Opo Face, riba polo, durmi negas tanta dom, gom, tom, pieu, bala, nobo, 3,50 e xe te longe, 6 bala, Dê-me toro, doce, gram, riba, mesa, bloco e mole, coca-cola, saco e pil do grande fresa, Bebe, é, na cima ainda, o aricona, e garuba, a mimeta, via bruxo, me peloura, ban e cura, Bá um choco, tá me mole, pá, mi primo, na boneira, douche, vá botinho, paspor, pasou, Me cita, gusta, quero, josque, dá-me dentro street, tanto gai que é fulateira, Cabananta vai polista, é a mesa na acera, é só pa Snoopy, é só pa Kolo, é só pa Chibo, é só pa Bell, Fiora dox, lora wami, non está trap papel, Fiora crees, lora wami, non está clapa drill, Rrrr, ao en, fuck fame, non está de nos tempo, Ma te beat na olandês, of na papiamento, Mi no quero a biru rap, quero a sigi benta, Durmi pipa, nanti em tempo, faya tabo, cuenta, Amalanta, din pobreza, mira influencia, Amalanta, caba, cobriera, pero na durensa, Anto, moi bida, para bira, walkie, style e movie, Bende chai, bende blanco, bende hasta tussi, Anto, tim biches, na a quere, cu ta bida, douche, Brota bira, enemies, passei mastelo, uzi, Mita cora, Mita lanta, pop, 2, 3, Riba gaspa, nica, sim, o stress deste, Conta 7 mil, caba, 30 fila, Anto, mi mama, cabi, Bell, pisarmi, drede a vida, Oppo face, riba, polo, turbi, niggas, tanta dom, Gompio, bala, novo, 3,50, chete, longe, 6 bala, demi, toro, 200 gram, riba, mesa, Bloco, molly, coca cola, saco, pil, do grande fresa, De mi mente, mete um blanco, pensamento, non de sangue, Toda dia, mes, um cos, bende droga, queda trap, Tanto brother, den será, fria, dede, fria, jack, Un bacon, ei, ta caba, nos turde, den caia bec, Come ganga, super rude, horda, droga, bende, cos, Machinpa, batibala, caia, sabon, bondi, nons, Kaysera, no papia, nada, usam ta mannenos, Castigo ta coi gens, punta qua ne, coi ta caba, Minegda, zanta gaspa, ei, se imita, reapresent, Minegda, zanta trupe, sei, in el nostre camp, Tur costa, cuenti, blachi, tur mufta, traceng, Tur costa, calculando, bula, bassi, coi, cams, traceng, Tur style, humapito, queda high, Tu costa, vai, pum, timbiati, costa, cai, Pero, nada, unta, passando, pasacino, costa, vai, Gang shit, get rich, or die, try, gang life, Tanto, cotem, trafica, coi, te sina, complica, Ora, costum, aluga, tai, un, eno, mese, saca, Clare, sen, ore, treta, coi, tu, queda, duplica, Real, nega, demi, banda, min, por drago, ga, espanta, Bate, riba, mesa, treme, saco, o nosso flow, Tanto filtro pra num sume, Coita Sterky, ento Tanto place, hashtag, lecon, eu marocano, nang Umbra, coi, clapa, tu, mi, brother, degaceado, nang Opu Face, riba, polo, turmi, nega, zantadom, gom, Timé, o bala, novo, 350, cete, lonja, seis bala, Dane, mi, toro, 200, gram, riba, mesa, Bloque, mole, Coca-Cola, saco, pil, do grano e fresa, Mede, cara, me, talanta, pop, 2, 3, Ribas, gaspa, nicas, sem stress desres Conta, cete, mil, caba, denta, fila, Tô minha mamãe, cabi-vel-vis, a minha direita vida